Você não vai falar, você sabe de me encontra, você tem meu início, mas você não vai falar. Troca de postes e mutirão de retirada de fios antigos tem causado prejuízos aos usuários de internet em Farroupilha. A troca de postes que tem sido feita pela cidade tem causado prejuízos a muitos usuários, visto que fios da rede de internet simplesmente têm sido cortados. Está faltando comunicação e entrosamento da empresa de energia com as empresas operadoras de internet. Inclusive, quando existe o mutirão de retirada de fios antigos, a maneira que está sendo feita tem deixado muitas pessoas sem acesso à internet e, em consequência, até sem poder trabalhar pela falta de acesso à web. Recentemente, no bairro Vicentina, os moradores colocaram um poste improvisado para sustentar os fios, evitando assim que um caminhão arrebentasse a rede de internet, o que tem sido muito comum pela cidade. Tem algum problema no seu bairro? Seja um buraco na rua, falta de iluminação, o não recolhimento do lixo ou outras irregularidades, envie um vídeo para a TV Cidade Farroupilha através do WhatsApp 549-9960-0014. Tchau, tchau.